É essencial que a empresa trabalhe em conjunto com as agências para que o sucesso das estratégias de gestão de mídia, distribuição de conteúdo, enfim, de qualquer ação que envolva a internet tenha sucesso. As agências têm conhecimento sobre marketing, sobre aquilo que diz respeito à distribuição de conteúdo, planejamento estratégico, anúncios e tudo mais. Mas quem entende realmente da empresa são os proprietários daquela empresa. Então não é comum nós encontrarmos algumas empresas que nos procuram onde elas querem apenas nos entregar as suas mídias e daqui a gente resolve tudo. Infelizmente não funciona assim. Nós sempre precisamos que todos aqueles que trabalham com a gente, seja internamente ou externamente, terceiros, enfim, parceiros, trabalhem todos em conjunto para que essa estratégia seja totalmente efetiva. Conta para a gente como você tem feito com a sua agência. Você entrega todos os projetos na mão dela e ela faz tudo ou vocês trabalham em conjunto?